Fala galera do YouTube, beleza? Hoje aí ó, trazendo um recolhimento de rede pra vocês. Olha só, são aproximadamente 6 e meia da manhã, né? E vamos tá recolhendo agora essa rede aí. Tá dando um zoom aqui pra vocês, pra vocês poderem visualizar melhor. Olha aí ó, ali é o bambuzinho onde tá amarrada a rede, ó. Olha bem, são as boinhas da rede aí. E vamos tá vendo aí o resultado que vai tá trazendo essa pescaria aí hoje. Acompanha o vídeo aí galera, até o final, tá certo? Vamos tá vendo o resultado que tá trazendo aí. Eu coloquei essa rede ontem por volta de 5 e meia da tarde, quase 6 horas da noite. Coloquei esse horário pra rede ficar a noite inteira pescando. E agora pela manhã, vamos tá vendo o resultado aí. Acompanha o vídeo até o final, sem mais enrolação. Vamos tá recolhendo aí as redes aí. Vamos lá galera. Vamos recolher. Vamos ver se traz bom resultado aí hoje, né? Aí galera. Aí as brutinhas aí. Ó, cara preta. Chimão. Chimão. Aí ó. Sai mais alguma coisa, né? Outra boa ali, ó. Tem regiões do Brasil que conhecem essa cará aqui como zebu, gente. Zebu. Por causa dessa jiba dela aqui, que parece um tal do boi zebu. Onde? Onde? Tilápia. Isso aqui já é uma tilápia cruzada com a carai, ó. Misturada pra carai. Será que não sai nem uma trairinha bruta hoje? Cadê essa traíra bruta daqui? Misturada, né? Verdadeira. Verdadeira. Só uma zinada. Opa. Terrenho. Finalzinho da rede. Ah, meu zinada. Ai. Fiscaria boa. Fiscaria boa. Foi ruim não. Muito bom. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu, né? Se inscreva no canal. E aí galera, finalizando a pescaria de hoje, a rede aí, a recolhida, e esse foi o resultado aí, 3 tilápia boa e 2 acara preta, reconhecido como acara zebu, tá certo meus amigos? Se vocês gostaram do vídeo aí, não deixe de estar se inscrevendo no canal, dá aquele like aí pra fortalecer, tá certo? E tamo junto aí, até uma próxima pescaria. Valeu!